Paulo Souza com frequência utiliza os serviços de moto-taxi. Ele observa que a principal dificuldade encontrada é a disparidade nos preços cobrados pelos condutores. O que tem acontecido geralmente é que os preços são muito variados, depende muito de moto-quê-lo para moto-quê-lo. Então o cliente, o usuário, ele fica muito à mercê. E a partir de agora, quem utiliza esses serviços poderá contar com uma medida que pretende deixar as tarifas mais justas. Foi aprovado um projeto de lei que obriga os moto-taxistas a usarem um aparelho de medição do valor da corrida. Vai mudar tanto para a população, que realmente ele vai ter o prazer de pegar uma moto, pagar realmente o valor X, cobrado pela tabela. E também o moto-taxista não tem como, entendendo, de cobrar mais ou menos. Também cobrar do preço que vem na tabela, pelo motocímetro. Segundo a proposta, os moto-taxistas terão que utilizar o moto-taxímetro, aparelho semelhante utilizado em táxis. Ou ainda aplicativos de smartphones ou tablets. Em Fortaleza, eles criaram lá uma forma tipo um relógio. Certo? Criaram tipo um relógio. Só que não foi aprovado. Não foi aprovado por próprio aparelho, no sentido de pegar sol e chuva. Certo? Deu problema. Aí teve um momento que ele aumentava a corrida e diminuía. Certo? A OIMETO não aprovou. Certo? 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 O que é isso?